Eu vou lá, estando um pouco, lá a casa também Nós vamos lá, lá a casa, lá a casa aliás, lá a casa aliás, lá a casa aqui nós vamos lá lá a casa aí, lá a casa lá a casa, lá a casa É assim, hein? Foi tudo parado com a gente o que aconteceu fazer milovos, fazendo a produção Obrigado.